Sejam bem-vindos a mais esse podcast, desculpa os barulhos externos, hoje eu também não estou no lugar habitual que eu faço as gravações do podcast, mas tem umas coisas que a gente precisa falar, eu sei que tem muitas pessoas que fazem vídeos pró a igreja mórmon e eu sei, eu entendo isso porque eu já fui o soldadinho lá, então provavelmente num momento diferente, no passado talvez eu estaria fazendo o mesmo trabalho, mas em algum momento eu decidi despertar, procurar por mim mesmo, não é uma coisa fácil, não é um processo simples, mas acabei fazendo e estou numa posição hoje que eu preciso, é necessário, vamos falar também um pouquinho sobre isso, é necessário eu falar sobre essas coisas para as outras pessoas. Eu fiz um podcast a respeito de apóstatas, não sei se é o anterior ou qual que é, depois você vê aí caso você não tenha ouvido, né? E esse podcast que eu falei sobre apóstas, eu estava falando a respeito dos rótulos e como as pessoas julgam quem sai da igreja. Eu entendo que uma denominação religiosa que seja, quando você está seguindo os ritos e você simplesmente abandona, você é um apóstata para eles. Mas às vezes tem pessoas que colocam apóstata mais um adendo, ainda uma outra informação em cima disso. Ah, é um apóstata miserável, né? Se eu não me engano teve uma pessoa que fez uma postagem que, né, uma pessoa da igreja, um líder que colocou uma postagem, ah, é um apóstata e além disso não são só apóstatas, é um miserável que quer arrastar as pessoas para a miséria com ele. Alguma coisa sim, né? Só estou parafraseando. E eu acho que é muito errôneo esse pensamento. É injusto você ter uma pessoa que sofreu na igreja, por exemplo, com fofoca, abuso de líderes, abusos físicos, sexuais, emocionais. Ou simplesmente pesquisou a história dessa corporação e viu o quanto é uma falcatrua só, uma atrás da outra. Já começa com seu fundador. Aí essa pessoa vê tudo isso, passa por tudo isso e fala assim, poxa, eu não quero mais ficar aqui não, não dá. Olha só o que eu descobri. Aí ela sai e quando olham para ela, ela é uma apóstata. Olha só como pensam, né, a respeito disso. Por isso que eu acho errôneo pensar dessa forma quem está dentro da igreja, pô. Pera aí. Ela teve um momento dela, talvez você não teve o seu, talvez nunca vai ter, mas ela teve um momento dela de descobertas, não é? Aí ela começa a ter o desejo de quê? Aquela coisa que sufoca. Poxa, eu passei muito tempo aqui dentro. E sufoca. Realmente você quer um momento, você quer tirar esse peso de dentro de você, porque o peso emocional fica muito. E como que você encontra o alívio para isso? Falar sobre isso com outras pessoas. Aí você vai lá e fala sobre isso com seus amigos, poxa, passei um tempo no lugar, foi dolorido, porque eu descobri isso, 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 eu vi que não era verdade. Aí você chama ela de apóstata, que ela é uma pessoa miserável que está arrastando outras pessoas para a miséria, como ela. Como ela está, né, assim. Aí eu fico pensando, por que falar isso? Calma aí, alguma coisa está errada nessa configuração de apóstata, quando você simplesmente julga. Aí tem outras pessoas, outros apologistas da igreja, que também ficam tentando a passação de pano sem fim, que a gente fala aqui, né. Parece que teve a conferência, né, e o Rússia Minelso ficou falando, não, tem que servir missão, tem que servir missão, vamos ver missão. Aí ele próprio, Rússia Minelso, não serviu missão. Aí os passadores de pano já começam, não, é porque ele estava numa época diferente, não sei o que tem, sabe, é interessante, sabe, porque a própria escritura ou as escrituras, seguindo elas, falam, pô, temos que seguir o exemplo, Cristo foi o exemplo em tudo, né. A gente imagina que o profeta, vidente e revelador, deveria ser o exemplo em tudo, mas tudo bem, tudo bem, deixa isso de lado, né, não vamos seguir isso, ele não precisa, né, ele não precisa, ele estava numa época diferente, né, tá certo. Aí tem qualquer outra passada de pano? Ah, não, ele já está cumprindo uma missão, porque desde quando foi chamado a autoridade geral, ele está cumprindo uma missão. Olha que missão grande a vida inteira agora. Agora, você que fez missão de tempo integral, seja lá onde for, você sabe que a missão desses caras são super diferentes, tem o suporte total, eles ganham para fazer aquilo, porque todas as suas necessidades são supridas da melhor forma possível. A gente não está falando de cem, cento e poucos reais que te dão, que é uma miséria para você se sustentar hoje em dia. Ah, mas os membros te dão almoço e tal, mas e aí, as outras necessidades, quantas vezes na missão eu vi missionários apertados com isso? Ah, eu não posso comprar, eu empresta pasta de dente aí porque eu não estou conseguindo e tal, e ainda culpam ele porque não está sabendo administrar a merrépia que é dada. Entende? Aí tem as pessoas, fazem vídeo, tentando rebater, não vamos rebater agora que os críticos da igreja, olha só, o Semi Nelson, ele faz missão sim, ele não fez lá atrás, mas olha a missão, a diferença, olha a diferença. A gente está falando de uma missão de luxo, de autoridade geral, os melhores carros, os melhores hospedagens, suprindo da mesma forma, assim, do que até... Que nem falaram uma vez, eles têm as necessidades supridas quase como os políticos, porque onde eles vão tem hospedagem boa, os carros e tal, pode alugar e tal. E aí? Aí não, mas o Semi Nelson, ele está fazendo a missão dele depois que foi chamado de autoridade geral, olha que missão, mais do que todo mundo, o que que é isso? Vai para as terras quentes do Nordeste brasileiro fazer missão, vai não sei aonde, vai... Para com isso! Aí a passação de pano é tanta, aí quando a gente fala assim, pô, ele deveria dar o exemplo como Cristo ensinou, pelo menos ensinar pelo exemplo. Não, mas vamos só falar, né? Todo mundo vai, vamos todo mundo... É só chegar numa conferência e lançar uma hashtag, ou falar assim, faça uma missão, aí começa aquele bafafá dos bispos, entrevista daqui, entrevista dali, e vai jovem despreparados, jovens que não queriam ir, e arruma mais problema ainda, fora jovens que ficam contra a própria família. Quantos pais, num momento difícil, que hoje, economicamente, que estão querendo que seus filhos estudem, aí chama o líder lá, o líder chama o jovem, ó, você tem que ir para a missão, porque o profeta falou. Aí o jovem chega em casa, todo animado para ir para a missão, mas filho, a gente quer... Tá difícil as coisas, vamos estudar primeiro. Não, mas eu tenho que ir, porque o profeta falou, o bispo me chamou, e causa brigas, e acaba interrompendo os planos de uma família. Tá vendo onde chega? Estão conseguindo captar a visão que eu tô tentando falar aqui? É isso, é isso. Como eu já falei, pra mim, pelo menos, tem passação de pano que não cola mais. Desculpa, mas não cola, tá? Pode criticar aí, o que você quiser, ah, vamos rebater os críticos, rebate os críticos da igreja, rebate, vai lá, vai lá. Tem gente até hoje que acha que Joseph Smith teve casamentos plurais, não porque ele precisava cuidar das viúvas, tem gente até hoje que pensa que é por isso, ele casou até com moças de 14 anos, mas beleza, não vamos entrar aqui, né, depois. A gente ainda precisa falar muita coisa aqui, e sobre história da igreja a gente já falou muito, né, eu sempre falo, quer saber sobre a história da igreja, do que a gente fala, minhas opiniões sobre isso, vá nos primeiros podcasts, aqui já é muita percepção, né, a gente vem de uma temporada de muita percepção de que eu vivi, os meus pontos de vista a respeito das coisas aí, tá? mas é isso, ah, quero criticar, fazer críticas aos críticos da igreja, faça crítica aos críticos da igreja, que nem essa autoridade aí, não sei, um líder que postou, ah, os apóstolos agora estão miseráveis e arrastando as pessoas para a miséria, eles estão, ok, não me considero miserável, acredito que o Marcelo Cassandra do Marmonismo Sem Censura não se consideram miseráveis, o Tom da Minha História no Marmonismo não se considera miserável, a Vânia Mor não se considera miserável, a Laís, a Vera e não sei o que tem, e mais uns outros aí, o Isaac, né, desculpa se eu esqueci outros nomes, mas tem mais outros, né, que isso, ó, tá vendo, o rótulo ele vai além do que só um apóstata que deixou de seguir um rito de uma corporação, vai além, não, mas olha lá, é o miserável, agora tá com o diabo no corpo, ele não sei o que tem, trabalhando só pro inimigo, o que que é isso? Por quê? Por quê? Isso é tão bom assim, né, você é do povo escolhido, mais exato da Terra, é isso aí, vai lá ver a história do fundador, do povo mais escolhido, exato da Terra, vai lá, vai estudar, é que você não quer romper a barreira, eu entendo, eu demorei pra romper a barreira, mas se um dia você fizer, você vai se deparar com estas coisas. Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau!